Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alex Allen, eu sou artista plástico e designer. Estou aqui para responder as 19 perguntas do Gilead Total. O que é arte? Para mim, arte é vida, é inspiração, é tudo de bom, positivo, que eu possa expressar através do meu trabalho, através daquilo que eu realmente amo. Qual o seu maior desafio como artista? Hoje é buscar envolver as pessoas com o meu propósito maior, que é chegar até o máximo de pessoas possível, apresentando o meu trabalho, elevando um pouco da cultura e da educação artística, em termos de exposições, em termos de eventos, para a comunidade, para o social. Qual a sua maior inspiração atualmente? Está sendo um projeto que eu estou lançando, no circuito, que é o chamado Elementais, onde eu trabalho os quatro elementos da natureza de uma forma bem rica, explorando os elementos de valometria, bem nessa linha 3D. Vinho ou cajuína? Os dois. Qual a sua maior referência nas artes visuais piauienses? Isso aí é uma resposta que a gente fica até um pouco encabulado de responder, porque a referência aqui tem demais, grandes artistas aqui, e se eu for falar um e não falar outro, vai pegar para o meu lado, então eu prefiro me abster. A arte precisa ser acessível? Eu visualizo que a arte deve ser acessível em todos os sentidos, em termos de você conseguir lançar isso para o maior número de pessoas, como eu falei, que é o meu propósito, e não somente acessível em termos financeiros, de você adquirir uma obra, mas também com relação à acessibilidade em termos de deficiências, que as pessoas podem ter acesso à própria arte, sendo, vamos assim, tendo alguma deficiência motor, uma deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência. Eu prefiro o Van Gogh porque, para mim, é mais um movimento, onde ele usa a forma de expressividade e tudo, eu tenho muita característica nessa pegada, sou apaixonado também pelo Clint, pela riqueza de detalhes, mas, em termos de um ou outro, eu sigo mais essa linha do Van Gogh. Quais cores mais lhe comodem? Eu acho que, assim, mais é um universo de cores, eu acho que a composição em si de várias cartelas que mais me comovem, então, não seria uma cor específica, eu acredito que o conjunto de cores me movimenta de uma forma e outra de outra forma, então, cada um tem a sua singularidade. Eu vejo mais em termos de cartela em vez de cores, separadamente. O que você mais aprendeu expondo em galerias na Europa? Então, o aprendizado é que você sempre tem que estar estudando, você sempre tem que estar buscando novos conhecimentos, ninguém sabe de tudo, pelo contrário, está se enriquecendo cada vez mais, aprimorando e visualizando sempre algo que você está buscando. Então, manter o mesmo nível, sempre aprender e trocar experiências, que eu acho que é o mais importante. Qual o seu livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira hoje, né, são vários artigos que eu estou lendo devido à questão de dissertação e tudo na linha de design, então, hoje, o meu livro de cabeceira está sendo trocentos de artigos, muito cansativo. Pedra do Sal ou Encontro dos Rios? Era todas as referências, né, muito grandes, mas Encontro dos Rios. Qual foi o dia mais difícil da sua vida artística? O dia mais difícil, acredito que não teve ainda aquele único dia, eu acho que todos os dias são complexos, uma vez que essa busca de tentar levar essa educação, essa cultura para as pessoas, ainda é algo que é uma tarefa árdua dentro do universo onde eu vivo hoje. Então, eu acho que todos os dias é uma batalha a ser vencida e que nenhum artista deve esmurecer, pelo contrário, buscar sempre o além, buscar sempre outros rumos e manter o foco, acreditando sempre no que você faz de forma verdadeira. Qual quadro você ainda deseja fazer? Assim, ideias, assim, não faltam, né? Eu fico aloprando, pensando em várias coisas legais, mas eu gosto muito e quero muito fazer algo mais voltado para a figura humana, né? Já tenho alguns, mas eu quero explorar isso mais de uma forma interessante, com umas pinceladas mais minimalistas ou algo do tipo, ou então explorar isso de uma forma bem realista também. Então, fica aí essa ideia. Vale, vale demais, porque tudo que é feito com amor sempre valerá a pena. Então, se esse é o meu propósito, minha vocação, o meu amor sempre vai falar mais alto. Então, arte, como eu falei no início, arte é vida. Nonato Oliveira ou Afrânio Cachelo Branco? Só referência sensacional, né? Só as pegadas aí que o Noel lança para mim. Todos os dois são sensacionais, referências maravilhosas daqui do Estado. Qual arte mais influencia a sua arte? Em primeiro lugar, eu poderia dizer que seria a música, né? Porque eu sou fascinado por música, também já tive essa experiência de estar tocando, né? Inclusive até com a festa eu já tive a oportunidade de cantar e tudo. Então, assim, a música sempre vai estar junto comigo, mas eu gosto muito da questão do movimento corporal. Então, a dança está muito interligada também. Mas a música seria o meu ponto crucial. O que a natureza te ensinou? A sensibilidade e a sutileza dos elementos, né? Imagina o seguinte, pequenas coisas, pequenas formas de vida, pequenas materialidades que acontecem. Então, assim, eu acho que a sensibilidade e a sutileza da natureza. Qual técnica você ambiciona a dominar? Eu busco sempre aprimorar o que eu venho fazendo, né? Em termos da terceira dimensão, né? Essa ideia da volumetria. Então, eu sempre estou tentando ampliar aquilo que eu já estou fazendo. Então, essa busca do domínio daquilo que eu realmente me sinto bem, que faz parte hoje do meu projeto, da minha vida, né? Do meu trabalho artístico. E a última pergunta, o que é o Piauí? Para mim, o Piauí é berço, né? Que me abraçou. Eu já estou aqui há 10 anos. E, assim, eu sempre estou descobrindo algo novo. E agradeço todos os dias por essa recepção que eu tive, né? Muito calorosa. Desde quando eu cheguei aqui até os dias. E espero enquanto eu estiver aqui. Obrigado pela oportunidade. Veja a lei a total. Em termos de agradecimento à equipe. E dizer que eu estou apresentando sempre alguma coisa nova lá no meu Instagram. A-A-D-Creative. Então, eu sempre estou colocando as novidades. Quem quiser conferir um pouco mais do meu trabalho, da minha arte, é só seguir. A-A-D-Creative. 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 A-A-D-Creative.